Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Eu estou com o seu nome mesmo, fala para a gente. Eduardo Caetano da Silva Domingues. Domingues é coordenador. Seu coordenador do Hospital do Câncer de Barretos, dos eventos. E morador aqui da região de... De Buenbrandão. De Buenbrandão. Essa é a minha esposa. Seu nome? Janete Buenbrandões. Você trabalha junto com seu marido no hospital? Trabalho. Somos voluntários. Eduardo, conta para a gente como começou a sua história com o Hospital do Câncer de Barretos. Eu, há 20 anos atrás, eu já ajudava Barretos. O Hospital, como voluntário, pedindo e ajudando para Socorro, do estado de São Paulo. Daí o coordenador de Socorro queria que eu fizesse um evento em Buenbrandão para o hospital. E eu até não queria fazer, procuramos mais gente para fazer, não consegui achar. Daí eu falei, eu vou fazer. Daí eu faço. E daí foi em 2013. Daí em 2013 eu tinha topado de pegar para ser coordenador. Daí a minha esposa constatou que fez os exames e estava com câncer. Daí esse cara de Socorro me levou para o Barretos. Daí eu peguei de coordenador, dia 26 de agosto de 2013, a primeira vez que eu fui para o Barretos. Peguei de coordenador e ela começou a fazer o tratamento em Barretos. Tudo junto, né? Tudo junto. Foi no mesmo ano. Em 2014 eu fiz o primeiro evento e daí já arrumei uma equipe, voluntários, e estão trabalhando até hoje para o hospital do câncer. E ajudando as pessoas que precisam e não medem esforço para ajudar. A senhora fez o tratamento? Recuperou a rendição total? Não, agora eu só faço acompanhamento. Ou seja, você tem que sempre acompanhar, né? Tem que sempre acompanhar. Uma vez por ano a gente vai para o Barretos e faz acompanhamento. Está tudo certo agora? Não, agora eu estou de novo. Só ajudando as pessoas. Bom, a presença de vocês aqui hoje está em Confidentes, na casa do Jefferson. Com relação a Amanda Messias, né? Que é a moça de orofino que diagnosticou câncer de colo de útero. E vocês conseguiram a cirurgia para ela, é isso? Isso, está encaixado já para o dia 2, que ela vai para lá. Do dia 2, segunda-feira. Segunda-feira, sete horas da manhã. Sete horas da manhã ela já está lá. E daí a gente não tinha contato, o pastor Jefferson entrou em contato comigo, eu falei, pode mandar aí através de tudo isso aí. E a gente pegou, ele mandou os documentos dela no e-mail, eu mandei para lá, já conseguimos, já avisei o pastor Jefferson, já está tudo certo para ela começar o que for preciso fazer na cirurgia, tratamento, vai ser tudo... Vamos supor, ela chegou lá dia 2, aí vamos supor que faça o exame e constate que ela realmente precisa de cirurgia. A cirurgia já vai ser imediata, vai ser dia da semana, vai ser rápido. Esse aí é a avaliação que eles fazem lá, entendeu? É rápido. Se precisar, eles vão só fazer mais os exames, que ela leva esses exames que está com ela agora aqui, mas lá eles fazem outros exames e faz a avaliação. Se precisar, caso precisar só de um tratamento, beleza. Se não precisar, se precisar de uma cirurgia, eles vão fazer a cirurgia. E é rápido, ela não pode esperar, senão ela lastra, né? Tem um paciente de Borbrandão, ele foi para lá, foi quarta-feira agora, e já chegou lá, já fez os exames, vai voltar a fazer os exames, já saiu com a cirurgia marcada para o dia certinho que já foi para fazer. 15 dias após a cirurgia vai ser feita. Bom, vocês trabalham com o hospital já tem um certo tempo, eu trabalho voluntário, né? Isso. E como que o hospital consegue fazer frente a essas despesas? Como que as pessoas podem colaborar com o hospital do câncer de Barretos? Às vezes, assim, pode, pode depositar na conta, no número de conta, se quiser fazer um evento, ter um coordenador na cidade, eu até faço esforço se conseguir um coordenador aqui em Orfino. Vou contar dele aqui embaixo para vocês, tá? E o coordenador aqui em Orfino pode contar comigo que se precisar de mim, para o começo eu ajudo, vou em Barretos, para eles fazerem o papel que tem que ser autorizado pela captação de recursos, com os jardins lá, eles fazem os documentos, tudo. E daí eles podem fazer o evento, podem fazer festa, que nem eu, eu faço o evento em Bormandão, eu recado, faço o leilão ligado, faço o almoço, tenho o sorteio de elefe doméstico, tudo no sábado e no domingo. Esse ano, por causa da pandemia, nós fizemos uma ação entre amigos, eu consegui, ainda com tudo isso aí, não teve almoço, não teve um sorteio de uma moto, isso aí. E daí eu consegui, ainda tem o café ainda, que agora vai arrecadar agora, esse mês agora, de agosto, vai arrecadar o café. Eu consegui 290 a 1.320, em dinheiro, já está lá no hospital, e o hospital vem, uma parte do SUS, mas é os cantor que mantém lá, o show, e os coordenadores, que cada cidade tem os coordenadores. E sem essa verba, o hospital não consegue... E sem essa verba, o hospital não toca, por quê? E às vezes tem, tem assim, a turma tem o coordenador dos cofrinhos, tem, antes tinha caminhado o passo que salva, porque é o câncer infantil, tem os leilão, e na cidade nossa ali, tem a coordenadora dos cofrinhos, que eu, amiga minha que eu coloquei ela, e tem a coordenadora da caminhada do passo que salva, só que não teve como nós fazer, por causa da pandemia, e eu sou coordenador dos eventos. Aqui para a cidade do Banho Brandão? Para a cidade do Banho Brandão. Mas você atende a região, por exemplo? Atende a região, atende a região, se o povo não quiser, tipo assim, não fazer, não tiver uma pessoa que faça, em Urfino aqui, que nem Covidentes aqui, pode, se quiser ajudar, Bruno Brandão, e eu estou à disposição, que eu não meço, eu ajudo um paciente de Montião, que me procura, de todo lugar. Isso aí é, lá é um lugar que atende todo mundo. Só tem alguma coisa para falar? Ah, eu, assim, mas é muito bom você trabalhar de voluntário, ser, igual a gente conseguir, com as pessoas, que é rapidinho, por causa de fazer o evento, e a gente consegue lá, é um encaixe, é coisa de sete dias, e depois a pessoa fala muita coisa, deseja muita coisa boa para a gente, mas não é a gente, é todo mundo que ajudou ali no evento, porque ali, a gente tem 118 voluntários. A gente faz a camisa, a gente faz a camisa, todo mundo trabalha com a camisa de barreiros, então é uma coisa muito gratificante. Os padres da cidade vestiam a camisa junto, então é muito bom, é gratificante. E cada bairro que tem, assim, quando a gente vai fazer o evento, tem uma pessoa, que eles pegam o papel e vai pedindo doação. E a gente organiza e chega no fim, a gente reúne tudo, está tudo ali junto. Tem a equipe do almoço, tem a equipe que mexe com o manejo do gato. Tem o bar. Tem o bar. A cozinha. A cozinha. A cozinha, tem tudo. A gente feia uma equipe. Às vezes a pessoa fala assim, o leilão é seu, não é meu. Não é nada meu. É do povo. É para ajudar o povo. As pessoas. Agora, tem gente que fala assim, que nem tipo assim, ele pensa, fala, não, estou fazendo o leilão, não é para ajudar o Eduardo, não, é para ajudar o Barretos, o hospital, a Fundação Pio 12, lá. O hospital do amor. E a gente é voluntário. A gente, eu, quando chega essa época, eu paro do largo das minhas coisas, tipo, 40 dias. E tem os voluntários também que usa trator, tudo, e ajuda caminhão e sai as pessoas. Então, trabalha em união. Não é de ninguém. Nem é meu e não é de ninguém. É do povo. É das pessoas, é da comunidade. E para ajudar outras pessoas. Bom, tá aí, gente. Esses são os coordenadores, o Eduardo e sua esposa, do Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital Pio 12, né? Agora sim, eu vou pedir. Bom, só relembrando, né? A cirurgia da Amanda Messias, totalmente sem custos. Parece que a prefeitura vai mandar a condução para ela também. Tá. Informação aqui que a prefeitura também vai bancar a condução dela. O lugar para ficar? Hospedagem também. Condução. Condução. Beleza. Então, tá aí. Ou seja, amenizou aí a dificuldade da Amanda Messias. Eu torço para vocês continuem fazendo esse bairro trabalho, tá? Ajudando mais pessoas na nossa região, porque a gente não sabe quem vai precisar. Muita gente deve chegar por dia lá nas portas do hospital pedindo socorro, né? Então, esse é um gesto bem legal, um gesto bonito da parte de vocês. Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho aí, compartilhar. E quem puder, o telefone do Eduardo vai aparecer aí embaixo aí. Entre em contato com ele e veja uma forma de poder colaborar também. Até a próxima. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.